e aí tá então pessoal meu nome é Mário eu tô aqui com uma volante de massa aqui pessoal da splinter 311 cdi pessoal volante de massa aqui maravilhoso aqui vamos ver a diferença aqui entre o o volante novo né o volante usado esse que é o novo como vocês estão observando né em vez de comprar na original da Mercedes-Benz vendo aqui vamos examinar a folga dele aqui vendo a folga dele aqui é o seguinte pessoal ele tem que dar no mínimo contar três dentes tá vendo que eu marquei ali para ficar mais fácil para identificar então nós vamos puxar aqui com a mão ó lá parou mais ou menos viu a referência ali ó três dentinhos quer dizer que tá bom é o novo tá galera esse é o novo e vamos examinar a folga assim também ó tá vendo a folga que temos aqui é mínima também não pode ter muito tá pessoal agora vamos aqui por o volante usado que estamos fazendo a substituição e vamos medir aqui vocês vê a diferença tá vendo aqui ó ó Uma P continuo amarela aqui para identificar para ficar melhor pessoal se vocês que você vai tiver massa Splinter e fazer referência aqui vai ficar melhor perfeito tá então a diferença tá vendo chegamos pra lá vamos puxar pro outro lado olha o tanto de folga pessoal tá vendo na verdade é pra ele tá só com três dentes mais ou menos né que é a folga original tanto que ele tá vamos puxar até o final aqui olha lá um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quase oito dentes de folga esse tá ruim agora nós vamos examinar a folga assim olha também não tá feio tá vendo então estamos fazendo a substituição aqui do volante bimassa tá galera só pra vocês verem aí tá bom compramos o kit de embreagem novo também vamos instalar e ficar um serviço decente aí um serviço perfeito tá bom galera espero que esse vídeo aí ajuda vocês aí em alguma coisa vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.